Cara, hoje a paciência tá nos limites. Deixa eu ligar aqui, né? Bora, meu filho, liga! Opa! Pra coisa eu não vou dar conta não, agora de mantelar é comigo mesmo. Oi, pessoal! Pronto! Ai, meu Deus! Tomara! Oi, 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 oi! Fico medita, pobre! Fico medita, pobre, ora! Pobre! Planeja, pobre, planeja, rico, não! Rico tá doido da cabeça, vai pro psiqui... Tipo, terapeuta! Eu estou... Não, tô mais berrão de que... Não, não vi nada demais. Pô, peço que nunca viro o pai. Eu estou... Aqui... Pra amar... Você... Pobre, não pode ver o pai. Hi, 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 hi. Ui! O melhor que foi pra votar no pai, ninguém votou. O pai só tirou oito votos. E aí, depois a pessoa vem aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ah, isso é falso na casa do capiroto. Arnô. Arnô, é Arnô mesmo. Arnô, 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 Arnô. Arnô, Arnô. Tudo. Tá, irmô. Oi, pessoal. Arnô, arnô. 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 Tá vendo aí, ela tá me chifrando Tá me chifrando Me chifrando Daqui a pouco ela mete um chifre maior Nem chifrezão Ela roda a cidade inteira atrás do meu chifre Porque ela é grande e é bonito Porque meu chifre é grande e é bonito Ela corre a cidade inteira atrás do meu chifre Porque ela é grande e é bonito Porque ela é grande e é bonito Os meus chifres Ela corre a cidade inteira atrás do meu chifre Porque ela é grande e é bonito Porque ela é grande e é bonito Os meus chifres são grandes e são bonitos Ela corre a cidade inteira atrás do meu chifre Barões do pisadão Pisa, pisa, pisando a barata Roda, roda, roda na barata Comi, comi, comi a barata Não sei nem porque eu tô estressada Talvez é porque todo dia eu vivo um déjà vu Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Zero novidade Essa música do barata é assim, ó Ela corre a cidade inteira atrás do meu chifre Porque ela é grande e é bonito Adaptando o meu chifre É um print no chifre do cabra É um print no chifre do cabra É um print no chifre Vem print, 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 tá meu chifre Eu tô tão estressado, meu Deus do céu Vem print, vem print, vem print, vem print o meu chifre O que você vai ver em cima da minha geladeira é meu chifre que eu tirei, que eu tirei, que eu tirei pra guardar o meu berrante é meu chifre, meu chifre, vou me olhar no espelho, o que é que tem em cima da geladeira são meus chifres, são meus chifres, oi galera. Tá difícil, barões do chifrinho, vou parar meu chifre no cabelo, vai acabar arrancando, boa, eu acho que foi aqui que eu dei o meu primeiro, minha primeira live, né, no meu outro, meu é conta, é aqui mesmo, dentro desse quarto que eu tive a iniciativa de fazer minha primeira live. Ela só fez chorar lá em bigotinho, pessoal, cadê vocês? Vai-se embora, oi Isabel, oi, tá me ouvindo? Tic-toc, tic-toc, meu amigo, não me tira, não me tira a minha conta, porque tu sabe, porque tu sabe que eu gasto demais, demais da minha conta. Tic-toc, 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 meu amigo, não me tira, não me tira a minha conta, porque eu vou cair em depressão. Tic-toc, 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 meu amigo, não me tira, não me tira a minha conta, porque eu vou cair em depressão, porque eu trabalhei demais. Tic-toc, 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 tic-toc. Quem é música fantasma, é? Eu vou parar de preguiça e vou recortar um pedaço dessa live, que eu vou tirar essa A música que eu inventei A dos trouxe a cabeça E quem não deu a outra pro Bruno Henrique? E quem não deu a outra pro Bruno Henrique? Ah, pô, joga no mato Pipoca, milho e torrado Carreguei meu pai Num carrinho quebrado Pipoca, abacaxi e torrado Carreguei meu pai Num carrinho esgolepado Ai, que esse povo não floresce Dá aí paciência, Jesus De olho a espécie Mas você só vai vir mais tarde, é? Não é bom A menina 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 Deixa eu ver qual é o açúcar que eu vou abordar Já abordei todos Já abordei, já desabordei Eu acho que eu vou Já entendo E me escutando mesmo Eu acho que eu vou comprar umas lãs Comprar uma agulha Uma tela E vou Dar pra mim bordar Pra mim bordar Vamos desencantar do tiquito Porque ele tem jeito Não tem jeito Vou caçar Vou caçar outro Um cotidiano pra fazer Nossa Antes de eu aparecer chorando aqui É porque eu perdi minha conta principal Viu? Não sei o que o tiktok tá de marcação comigo Se eu aparecer chorando aqui Você já sabe o que foi Ou se vocês verem minha cara em qualquer outra Nessa plataforma aqui Mas em outra conta É porque eu talvez perdi Até essa daqui também O tiktok é assim? Eu amo ele Mas ele te passa a rasteira? Passa Vai Vai procurar seu rumo por aí Esquece Vê se eu fui embora daqui Com você Com você Partiu meu coração Me deixou na mão Meu coração Tá despedaçado Pois o tiktok Quer me tirar Minha conta Eu tenho que agir Eu tenho que agir Enquanto ele Eu não faço mal a ninguém Meu Deus Eu não faço mal a ninguém A não ser a mim mesma A não ser Eu mesma Eu fio Eu mesma Eu faço simplesmente só doendo Gente Eu não ofendo ninguém No comentário Eu não ofendo ninguém Eu faço doendo Porque eu amo Fazer isso E minha criatividade Vai Partir Me deixou aqui Sem comer E sem dormir Você me jogou Na porta da solidão Eu não tiro Eu não tiro Eu não tiro Eu não tiro Obrigado.